Vamos jogar de fãs aqui Vamos jogar de fãs aqui Fala galera, tranquilidade? Bruno Nara trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje mais uma partidinha de BF4, né? Eu tomei sem tempo, vou trazer uma partidinha rápida pra vocês Vai ser um TDM que rolou no mapa Operation Locker Tava jogando de famas Equipado com empunhador angular e um supressor de chamas A partidinha ficou show de bola pra pegar um skillzinho maneiro Então, é isso aí galera, fica com o Aro original aí Dá aquele like aí pra dar aquela moral no canal Se inscreva se não for inscrito Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e valeu! Ai é, filha da puta, mano Eu não vou jogar meu servidor com o C4 não, velho É louco O cara é lixo demais Ah, que foda, velho Bora, meta, meta E esse que eu pego do nascimento aí Ah, o maluco é joga pra mim Ah, o primeiro inimigo foi eliminado, agora vamos atacar Oh, matei e morri, amigo Tá do outro lado, tá do outro lado Tá em frente mais ou menos, lá pro outro lado, cara Morreu, ele morreu Morreu, ele morreu Não tá me enganando Isso Eu devo dar tiro pra caralho, o cara morreu Olha, velho O cara mata até trás da parede, velho Não dá pra entender não, velho Nossa Caralho, velho Me lê do lado do cara, velho, deu headshot Os caras e dois são muito chatos O cara me resta na frente do outro só pra eu morrer Vem morrer também, velho Vem me matar, velho Tudo na brava, velho Que isso? Ai, meu boneco é muito lindo Essa aí, essa aí, essa aí Vamos jogar de 11 então, velho Vai dar um hit kill aí Ia, me amassou, pô, me amassou Já pode restar agora, vai botar a cara, vai botar a cara agora Pode restar, pode restar, morreu Ia da puta Ia da puta Bota fogo nesses caras mesmo Pô, mano puta O cara tá passando aqui, o time tá só parado, né Vai banho Ele desespera essa granada, velho Tem que pegar ela Mano, eu peço Por mim isso, velho Atirei antes do cara dar o tiro de 12 De fama, assim Não morreu Olha lá, de 52 Hits ali O servidor só registrou 28, velho Puta, que pariu Nossa, mano, eu vou xingar esse cara, velho. Ah, mano, eu posso foder, velho. Olha, tinha passado ali, mano. Tava de silenciador e tudo mais. O cara vai, nasce em mim e começa a tirar, mano. Ah, vai se foder, velho. Ah, o cara meteu ele um play mole. Bruno de 12 aqui, a Nascosta. Ele me matou, eu morri pro player dele. Mataram o Ek. Combine Nick. O cara restou, com o relato é Ek. Tato pra caralho. Tá na off, tá na off. Olha a bomba. Que pariu, velho. Olha, mano, não dá pra jogar não, velho. A granada estourou quase uns 10 metros longe de mim. Ah, morreu o Ritord aqui. Tá louco, que jogo, filho. É louco, que churinho. Cadê a física desse jogo? Eu não sei se ele tá mais na ala. Essa geografia. Uh. Eu vou caminhando entre gotes e ondas. Ai, a fama só em forte, né? A fama é muito escurada. Ei, nesta caixa está aqui. Ponha na força. Tem levante, em forma do Grau. Faltar vaiando e essa nitposta vaiè. Ah, eu não sei se ele. E o guarda alta mantém moral, isso que custa uma prova de... Joga munição hein, Nascimento. Munição hein, comando. Joga munição, joga munição, joga munição. Meluri. Ó que tal, mano? Ah velho, ó. Joga munição, cara. Ah, ruim na granada, cara, que merda, vai tomar no cu. O cara levou 9 e 2, level 3, mano. O cara joga de suporte e não joga a porra da caixa no chão, mano. Que isso? Defib... Porra, feio ali ó. Olha isso velho, o cara tá deitado, atirei na cabeça velho, não registrou lá. Ah mano. Ah velho, não registra velho, não registra. Ah, velho, tá deitado, velho. Meu Deus. Vamos ver. Começa. Veio ali, vamos ver. Olha. Tá todo neve, hein. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Neve é cê. Olha isso, cara. Ah, velho. Vai tomar no cu, caralho. Squad, mano. Oh, você dá respawn. Dei 3 respawns mortos aqui, mano. Ele vai sem squad, mano. Tomar no cu, mano. Filho da puta na parada. Olha lá. Caralho, tô na ameaça. Tô ameaça, ameaça. Vou botar C4 na parada do chão, mano. Vai abrir, não, porra? Vai abrir, não. Vai abrir, não. Caralho, 320, maluco. O maluco jogou em mim. Ah, não, cara. Eternite nicho aí. Não tem como jogar, velho. Ô, GGWP, macho. E aí E aí E aí E aí